Vamos começar um Blast Drops com a seguinte coisa, o tema aí é Batman vs Superman, muita gente assistindo, muita gente gostando, muita gente desgostando, mas vem o pessoal porquê. Por que será que a crítica dita especializada está falando tão mal de um filme que, digo assim, de outras pessoas que eu conheço estão falando bem, dos fãs do filme em si. Muitas vezes nós temos pessoas aí que vai na mania da manada, assiste o filme e acha que o filme é uma bosta, sendo que o filme foi feito basicamente para os fãs, que por isso existe um fã-service muito grande no filme. Aí fica aquela crítica falando mal justamente dessa área na qual foi feita, aí fica esse bate-bola, muita gente falando bem, muita gente falando mal. Mas eu pergunto para vocês, será que não dá para existir filmes que possam atrair novos fãs e também deixar os fãs antigos satisfeitos? Porque em muitos filmes de heróis por aí, a gente não tem muitos fãs satisfeitos, porque sempre falta alguma coisa. Como é o caso assim, eu assisti o Demolidor Dia 2 e as duas temporadas e é um seriado bom, só que ainda faltou alguma coisa da Marvel no meio. Assim como os próprios filmes da Marvel, que são bons, são legais, mas não me dá aquele afã do que quando eu lia nos quadrinhos. Mas será que esse filme do Batman vs. Superman é realmente algo ruim? Ou será que é só a imprensa, a crítica dita especializada e aquele pessoal que não é fã realmente ou assiste numa nada diz ser uma bosta? Você assistiu o filme? Se sim, fala alguma coisa. Se não, o que vocês acham dos filmes de heróis? Será que eles estão realmente fazendo alguma coisa de legal para nós que gostamos dos quadrinhos? É, um negócio complicado é agradar todo mundo, porque no caso não existe como agradar todo mundo. Até a próxima.